Por aqui eles já fizeram o que eles chamam de fresagem, que é retirar a capa asfáltica, fazer uma espécie de arranhão aqui no asfalto pra vir com um novo asfalto melhor, de maior qualidade pra esse eixo trafegar por aqui. Nesse momento, mano, agora eles vão fazer por etapas, então não vai ter tanto impacto assim pro trânsito. Mas de fato, os ônibus articulados e biarticulados vão circular pelas vias laterais, dividindo espaço com os veículos. Pra gente entender melhor como é que vai ser feito isso, né? Porque foi feita uma simulação com a Secretaria de Mobilidade pra saber como é que vai ser o impacto disso, por exemplo, lá no centro, né? Que é uma via bastante movimentada, é uma região de muito tumulto e que aí, inclusive, a pista é um pouco mais estreita ali pros veículos trafegarem. O Everton Schmaltz, que é o secretário de Infraestrutura, tá aqui com a gente e vai explicar direitinho como é que isso vai funcionar. Essas obras começaram ontem, né, secretário? O que vocês vão fazer por etapas? Nesse primeiro momento, começou da Praça da Bíblia e vai seguir até a Praça A. Depois, inicia uma nova etapa. O que é importante o usuário saber? Que ele vai embarcar e desembarcar ainda assim nessas plataformas. Qual foi o planejamento que vocês fizeram? Muito bom dia pro senhor. Bom dia, bom dia a todos. Esse trabalho a gente iniciou ontem, depois de um planejamento muito bem elaborado com a Metrobus, com apoio da Secretaria de Mobilidade e da CMTC, de maneira que trouxesse o mínimo possível de problemas com relação ao fluxo dos ônibus, principalmente aos usuários do sistema de transporte. Na verdade, são três trechos grandes. Esses trechos, o primeiro a gente considerou da Praça da Bíblia até a Praça A. O segundo trecho seria do Terminal do Novo Mundo até a Praça da Bíblia. E o terceiro trecho da Praça A até o Terminal do Padre Pelágio. E os subtrechos que estão sendo trabalhados diariamente possuem um comprimento médio de 500 metros. Normalmente, para que as estações continuem viáveis e as pessoas possam embarcar e desembarcar nas mesmas. Sendo que os ônibus, eles correrão pelas vias laterais e não haverá grande interferência também no tráfego das regiões por onde a obra vai para o seu andamento normal. O senhor estava me explicando que houve uma simulação, principalmente em horários de pico, né, Mano? Agora, 7 horas, 8 horas e também no finalzinho da tarde, que aquela região ali central, ela fica bastante tumultuada. Por essa simulação, não houve a necessidade de fazer vias alternativas para a circulação dos ônibus do eixo Anhangueira? Não. Na verdade, nessas simulações, levou-se em considerações todas essas questões, né? Na parte mais central, que é a parte mais adensada, o ritmo do serviço deve ser um pouco mais lento, em detrimento de todo o apoio que tem que ser feito em função do tráfego de veículos através da Secretaria de Mobilidade. Mas isso não vai realmente interferir no processo da obra, no andamento da obra e também na plenitude da utilização do próprio sistema. Agora, secretário, um dos principais motivos para essa recuperação é esse constante quebra-quebra desses veículos, né? O que os motoristas relatam é que tanto as vias irregulares, os buracos, fazem com que os ônibus do eixo Anhangueira quebrem com mais facilidade. Inclusive, né, Manu, a gente já mostrou isso constantemente, reclamações e até manifestações desses usuários, né? Que precisam desse transporte coletivo. O senhor acha que essa reforma agora, esse recapiamento, essa fresagem, pode justamente evitar, diminuir essa quantidade de quebra-quebra de veículos? É, e com grande razão. A gente está falando de um pavimento que tem mais de 40 anos de idade. Normalmente, a durabilidade de um pavimento desse, quando muitos, chega a 20, 25, com boa qualidade. Ao longo de todos esses anos, todas as medidas foram feitas para que tivessem recuperações pontualizadas, o que não é o caso agora. O projeto geral do prefeito Rogério Cruz é que no ano que vem, realmente, vai ter uma obra grande aqui, com a troca de todo esse pavimento, com o padrão mesmo, mesmo padrão que está sendo utilizado no BRT, que é em concreto, que tem uma durabilidade de mais de 50 anos. E para que a gente consiga, nesse intervalo desse ano, até que esse projeto se inicie, que deve ser por volta de agosto do ano que vem, e que leve dois anos para ser executado, nós precisamos de dar um mínimo de regularidade nesse pavimento, para que possa devolver o conforto por esse período, para que a população possa utilizar o sistema, e sem muitos percalços, e com muito mais qualidade. Esse é o nosso intento, é dessa forma que a gente vai se comportar com relação a essa obra, dando mais conforto, dando mais viabilidade, dando mais segurança, inclusive, para todos os usuários. Em outras palavras, então, toda a linha, a extensão do eixo Anhanguera aqui dentro de Goiânia, que são 28 quilômetros de ida e volta, 14 quilômetros entre o terminal do Jardim Novo Mundo e o terminal Padre Pelágio, vai ter aí duas obras. Essa primeira inicial que vai encerrar, a previsão é em novembro, e uma outra justamente dando mais reforço para essa pista. Essa primeira obra, então, é uma obra para já tentar diminuir esses impactos que esses usuários sofrem, e a previsão dela é para novembro, e a próxima, então, para agosto, para iniciar em agosto de 2023. Seria isso, então, duas obras mais concisas aqui nesse trecho, em toda essa extensão do eixo Anhanguera dentro de Goiânia. Perfeitamente correto, exatamente isso. Nós temos que retirar esse piso, que já tem mais de 40 anos, afinal, nós estamos falando do primeiro BRT da América Latina aqui, né? Então, essa necessidade, ela já existe há um certo tempo. Isso deve ser feito nesse projeto para o ano que vem, e como ele deve durar dois a três anos, a sua construção, nós precisamos de mais esse um ano, de agora até 2023, e mais esse período, devolvendo uma qualidade mais necessária para a própria população. São duas obras, é essa e a definitiva que será feita a partir do próximo ano. Muito obrigada pelas suas informações, participação aqui com a gente no Goiás no Ar. Portanto, Manu, essas obras devem durar, então, até novembro deste ano. Lembrando que você, usuário que precisa utilizar ônibus do eixo Anhanguera, você vai embarcar e desembarcar nas plataformas, nos terminais, de forma normal, porque essa obra vai ser feita em pequenos trechos, né? Para justamente não fazer com que esse usuário embarque fora dessas plataformas, uma vez que os ônibus vão circular também nas vias laterais, dividindo aí o espaço com os carros. E a gente, claro, vai acompanhar como é que vai ficar essa questão do trânsito, principalmente na região central de Goiânia, Manu.